A operação apreendeu 47 aviões e prendeu 28 pessoas suspeitas de tráfico. Ainda restam 17 que também fariam parte da quadrilha e tem mandados de prisão decretados. João Rocha Soares, considerado chefe da organização, foi preso em Tucumã, no Pará. A quadrilha trazia drogas da Colômbia e Bolívia em aviões pequenos e usava aeroportos regulares, mas sem voos comerciais, como este de Goiânia. Em cada viagem, as aeronaves transportavam até 400 quilos, ou de pasta base ou de cocaína pura. Essa organização era bem estruturada e tinha nítida divisão de tarefas. Um núcleo logístico que cuidava de todo o gerenciamento da operação, com contratação dos pilotos e, além disso, pela identificação de rotas que escapavam ao controle aéreo. Só nos últimos dois anos, a organização teria comercializado nove toneladas de cocaína, grande parte exportada para os Estados Unidos e Europa, com escalas na América Central. Segundo as investigações, a quadrilha tinha ligações com dois traficantes famosos, Fernandinho Beiramar, preso numa penitenciária de segurança máxima no Rio Grande do Norte, e Leonardo Dias Mendonça, que estava preso em Goiás, mas que, estranhamente, conseguiu regime semiaberto em agosto do ano passado e desapareceu.